O pratinho do bebê Colherinha do bebê A papinha do bebê Cata com a mão o papá Cata com a mão o papá pra comer Cata com a mão pra comer o papá do bebê O pratinho do bebê Colherinha do bebê A papinha do bebê Cata com a mão o papá Cata com a mão o papá pra comer Cata com a mão pra comer o papá do bebê Pandeirinho do bebê Chocalinho do bebê Tamborzinho do bebê Paratico-pacata Paratico-pacata-ticabum Para-te-com-pa-ca-ta-ti-ca-bum-bum-bum-bá Para-te-com-pa-ca-ta Para-te-com-pa-ca-ta-ti-ca-bum Para-te-com-pa-ca-ta-ti-ca-bum-bum-bum-bá O pratinho do bebê Colherinha do bebê A papinha do bebê Cata com a mão o papá Cata com a mão o papá pra comer Cata com a mão pra comer o papá do bebê Hora de comer, hora de mamar Hora de dormir, hora de acordar Hora de comer, hora de mamar Hora de dormir, hora de acordar Cata com a mão o papá Cata com a mão o papá pra comer Cata com a mão o papá pra comer